Olá, hoje eu vou apresentar o Clube do Eco, então, sobre ecocardiograma transesofágico. Olá, meu nome é Marília Maronese Brum, eu sou fellow em Ecocardiografia Pediátrica Avançada e Fetal pela Cardiopédia Brasil e a apresentação de hoje faz parte do programa de fellow em Ecocardiografia Pediátrica da Cardiopédia Brasil, Centro do Coração da Criança. A aula de hoje, então, é baseada no Guideline da American Society of Ecocardiography, que orienta, então, sobre a realização de ecocardiograma transesofágico em crianças e pacientes com cardiopatia congênita. O ecocardiograma transesofágico, ele é uma modalidade de exame que permite dados adicionais ao transtorássico, e isso é uma coisa importante da gente ter em mente quando a gente vai indicar um ecocardiograma transesofágico. Historicamente, ele começou a ser realizado lá na década de 80, como auxílio intraoperatório nas cardiopatias congênitas, e ele é superior ao ecocardiograma epicárdico para avaliação tanto anatômica como hemodinâmica no pós-operatório. O ecocardiograma transesofágico em crianças, então, avalia tanto anatomicamente quanto a função do coração durante a cirurgia cardíaca, e não deve servir como única ou principal modalidade de diagnóstico. Porque, como eu disse anteriormente, ele é um complemento. Então, todo paciente que realiza um ecocardiograma transesofágico deve ter um ecocardiograma transtorássico prévio. A gente tem algumas indicações para o ecocardiograma transesofágico, e na aplicação diagnóstica, então, para ajudar no diagnóstico dos casos, ele pode ser indicado na suspeita de cardiopatia que não foi diagnosticada no ecocardiograma transtorássico, na avaliação de forame oval-pervo associado a algum evento isquêmico, na suspeita de fonte embólica cardíaca que não foi visualizada no ecotransitorássico, para avaliação dos túneis, uma vez que o transutor fica mais perto desses túneis, então, na avaliação do Fontan, do Sennin ou do Mustard, se tem alguma suspeita de lesão aórtica aguda, avaliação dos trombos intracavitários pré-cardioversão, para avaliação de pacientes que têm o externo aberto ou com a janela transtorássica muito limitada, e reavaliação de trombos e vegetações. Aqui é uma coisa muito importante para a gente lembrar. É sempre indicado o ecocardiograma transesofágico se esse resultado vai mudar a sua conduta. Então, se for só para acompanhamento sem mudança de conduta, não é indicado fazer o exame. Nas indicações pré-operatórias, então, a avaliação pré-operatória de anatomia e função cardíacas é uma indicação, o resultado do pós-operatório também, e a monitorização intra-operatória de volume e função ventricular também é uma indicação. Essas aqui são as indicações que a gente mais segue no nosso serviço, uma vez que o nosso modelo de ecocardiograma transesofágico aqui, o mais realizado, é o de perioperatório. Também é indicado para guiar algumas intervenções. Então, quando a gente tem o implante de algum dispositivo de oclusão, a triceptostomia por balão, criação ou implante de estente em comunicação interventricular, o implante valvar percutâneo, ablação por radiofrequência e até implante de dispositivo de assistência ventricular. Tendo as indicações, a gente tem algumas contra-indicações também. Então, são contra-indicações absolutas. A fístula tráquea esofágica que não foi corrigida, perfuração de vísceras, se tem alguma obstrução ou estenose de esôfago, hemorragia digestiva alta, se tem um baixo controle da via aérea, e em pacientes pouco sedados ou pouco cooperativos. Existem algumas contra-indicações relativas também, em que aí a gente pede, então, risco-benefício. Então, história de trato gastrointestinal alto. Paciente pós-gastrostomiae ou pós-funduplicatura é uma contra-indicação relativa. História de hemorragia digestiva alta recente, se tem hernia e a tal sintomática ou varízes esofágicas. Presença de esofagite ou úlcera gástrica ativa. Restrição da mobilidade cervical, e aí a gente pensa nos pacientes que têm, então, alguma alteração mesmo de coluna cervical. Quando o paciente está diante de uma coagulopatia ou trombocitopenia importantes, e aqui ele não coloca um valor específico, tá? No guideline. Então, é para a gente avaliar caso a caso. O anel vascular ou anomalia de arco-aórtico com ou sem comprometimento de via aérea e alguma patologia orofaríde. Então, a taxa de complicações desse procedimento é de 1% a 3% na faixa etária pediátrica. É seguro para crianças, tem uma baixa incidência de complicações. Elas acontecem principalmente em neonatos e bebês, quando acontece, então, compressão vascular ou comprometimento ventilatório pelo posicionamento da sonda. E em pacientes que têm drenagem anômala de veias pulmonares, a gente tem que estar muito atento para indicar esse exame e durante a realização desse exame, porque o próprio posicionamento da sonda pode atrapalhar a drenagem venosa desse paciente que já é comprometida. Então, pode atrapalhar no pré-operatório. As complicações mais comuns, então, é uma disfagia orofaríndia, que acontece em cerca de 18% dos pacientes. Ela é mais comum nos pacientes que têm menos de 3 anos, que têm alguma intubação prévia, pré-operatória, e quando o paciente tem uma maior duração de intubação e algumas lesões obstrutivas do lado esquerdo. A complicação mais comum são as alterações na mucosa, que chegam a 64% de todas as complicações, que é um edema, eritema, hematoma, pode acontecer erosão e algumas peteques na mucosa, mas nenhuma dessas complicações se perpetuou a longo prazo. Então, elas são reversíveis. A partir daqui, então, vamos começar a revisar o eco pré-operatório. Então, ele é utilizado para a gente revisar os achados diagnósticos pré-operatórios e aqui, então, é importantíssimo que o ecocardiografista que vai realizar o eco transesofágico saiba o diagnóstico e saiba os pormenores dessa alteração anatômica desse paciente. E, além disso, o anestesista também tem que estar ciente desses achados pré-operatórios. É importante para a gente identificar novos achados. Também ajuda a auxiliar na avaliação hemodinâmica e na função miocárdica antes do início do procedimento. A gente consegue também visibilizar o posicionamento do catéter venoso central e auxiliar nesse momento, além de monitorar o status de volume e função miocárdica diante dos agentes anestésicos que estão sendo utilizados naquele momento. No intra-operatório, então, o eco pode ajudar na posição da cânula orotraqueal e na drenagem venosa durante a circulação extracorpórea. Também facilita a descompressão cardíaca e, se ocorrer algum distúrbio de ritmo, o eco também pode ajudar. Já no eco pós-operatório, então, a gente avalia a adequação do reparo cirúrgico, se tem alguma lesão residual importante ou algo que vá comprometer o resultado daquela cirurgia. Também é importante para a gente avaliar a função ventricular pós-operatória e, quando a gente avalia se o paciente vai entrar ou não em SEC, o eco transesofático não é exatamente quem determina. Então, ele é um dos fatores que devem ser avaliados. Tem que avaliar a questão hemodinâmica e avaliar se o paciente está tolerando a cirurgia ou não, sempre pesando o risco-benefício daquele paciente voltar em circulação extracorpórea. Lembrar que no eco pós-operatório, a gente tem alguns fatores que podem alterar o resultado. A profundidade anestésica pode alterar esse resultado do eco pós-operatório, o estado hemodinâmico daquele paciente e até a administração de drogas vasoativas naquele momento. Para a realização do exame, então, a sonda deve ser inserida antes do posicionamento dos campos estéreis e o ideal é que a gente finalize o estudo antes da incisão na pele para minimizar o efeito do eletrocautério na sonda. Durante a cirurgia, então, a sonda deve ser posicionada no estômago porque é onde a gente tem, então, o maior diâmetro e onde a sonda pode causar menos lesão para esse paciente. Então, vamos conhecer o nosso equipamento, né? A gente tem algumas sondas de transesofágico e elas são compostas, então, pela empunhadura, os manetes ou catracas, aí depende da fonte, o próprio endoscópio e o cristal. Então, nos manetes, a gente tem uma trava desses manetes que não deixa, então, a ponta do probe ficar se movimentando e diminui, então, o risco. Ou, se a gente introduzir com a sonda travada, isso pode aumentar o risco de lesão. Então, lembrar sempre de destravar a sonda para movimentar a sonda aí na retirada. E dos manetes, a gente tem um manete que fica inferior, que normalmente é o manete que faz o movimento anteroposterior e o manete que fica superior. Nas sondas adultas, ele faz o movimento lateral e nas sondas pediátricas, ele movimenta o ângulo. Nas sondas adultas, vai ter o movimento lateral no manete e provavelmente os botões que ficam na lateral vão fazer a movimentação de ângulo. Para a gente escolher a sonda, a gente tem que pensar no peso do paciente. Então, em pacientes menores de 2,5 kg, a gente usa a sonda microplano. Entre 3 kg, 3,5 kg. Até 25 kg, a gente usa a sonda miniplano ou a sonda pediátrica. E acima dos 25 kg, a gente já pode usar a sonda de adulto. No Eco 3D, a sonda é ligeiramente maior do que a sonda de 2D. Então, a gente só consegue usar em pacientes acima de 30 kg. Com a sonda, a gente pode fazer alguns movimentos. Então, o primeiro movimento é o de inserção e retirada da sonda, para a gente chegar nos níveis desse coração, virar no sentido anti-horário ou horário. Então, quando a gente está buscando as câmaras direitas, a gente vira no sentido horário. E quando a gente está buscando as câmaras esquerdas, a gente vira no sentido anti-horário. A gente também faz o movimento de anteversão e retroflexão. Então, é como se ele fosse para frente e para trás. E na sonda de adulto, ele pode fazer, então, o movimento lateral, de direita para esquerda. Além disso, a gente tem a análise de ângulo, então. Que é quando a gente mexe no manete do ângulo, a gente consegue mudar essa posição. Todas essas movimentações proporcionam para a gente, então, 28 janelas ecocardiográficas, com duas janelas adicionais que foram introduzidas recentemente. Elas acontecem principalmente no esôfago profundo. Então, essa tabela mostra as 30 janelas, então, essas duas recentes que foram adicionadas, que são mais utilizadas no ecocardiograma adulto. Hoje a gente vai falar, então, das principais janelas ecocardiográficas no ecocardiograma transesofático para as crianças. Uma coisa interessante da gente ter em mente, quando a gente vai fazer o exame, é o que a gente está buscando em cada ângulo. Então, se a gente deixa o ângulo da sonda no zero, a gente está buscando uma visão horizontal do tórax. E quando a gente busca eixo curto, a gente busca por volta de um ângulo de 45, e quando a gente busca o eixo longo do coração, a gente está falando em por volta de 135 graus. Então, vamos começar pela posição, então, que é uma das mais importantes dentro do ecocardiograma esofágico, que é o esôfago médio. No esôfago médio, a gente tem 15 janelas. Então, ao iniciar o exame, a gente já começa pelo esôfago médio em zero graus, mostrando, então, um quatro câmeras. A gente vê, então, atrio direito, atrio esquerdo, ventrículo esquerdo e ventrículo direito. E aqui, nessa janela, a gente consegue avaliar, as vias de entrada, uma porção do septo interatrial, uma porção do septo interventricular e a função desse coração. Se a gente tracionar um pouco a sonda para fora, retirar um pouco a sonda e fazer uma leve antiflexão, a gente consegue abrir, então, os cinco câmeras, em que a gente avalia o atrio esquerdo, via de entrada do ventrículo esquerdo e via de saída, vendo também um pouco do septo interventricular e a válvula aórtica. Se a gente retornar a posição do quatro câmeras e angular a sonda por volta de 50 a 70 graus, a gente vai ter uma visão da válvula mitral, principalmente, duas câmeras em que a gente consegue avaliar bem essa válvula. Então, aqui, a gente está visibilizando as bordas do folheto posterior e o folheto anterior. Aqui, a gente vai à porção P3 e P1 do folheto posterior e aqui, A2, A3 do folheto anterior e A2, A1. Nessa região, a gente avalia, então, o papilar e as cordas pendinhas do antrolateral e aqui é a posição posterior medial. Já se a gente for para um ângulo de 80 a 100, a gente abre duas câmeras clássicas. E aqui a gente vê, então, o folheto posterior, a porção P3 e aqui todo o folheto anterior. Uma coisa interessante de a gente avaliar é que se a gente virar um pouco o transdutor no sentido anti-horário, a gente consegue abrir o apêndice atrial esquerdo e também ver a coronária circunflexa passando aqui no sul 4 ventricular. Já se a gente mudar o ângulo de 80 a 100 para 120 a 140, a gente visibiliza a porção P2 da válvula mitral e A2 e abre a via de saída do ventrículo esquerdo. Aqui a gente consegue avaliar bem essa via de saída e ver a morfologia da válvula órtica. Então, ver se ela tem alguma alteração nos folhetos, se tem alguma estenose dessa via de saída e um pouquinho da porção aqui supravalvar também. Se a gente mantiver esse ângulo e fizer uma leve retirada da sonda, a gente abre, então, melhor essa aorta ascendente e visibiliza bem essa válvula órtica. Além disso, se a gente for olhar nessa cúspide aqui que está anterior, então mais longe do transdutor, a gente pode ver a origem da coronária direita e aqui na cúspide posterior, se a gente girar um pouquinho no sentido anti-horário, a gente pode abrir a origem da coronária esquerda. Nessa janela, a gente consegue fazer as medidas também da aorta, então, ver bem a porção supravalvar, né, e se existe alguma alteração nessa aorta ascendente. Daquela posição, se a gente tracionar um pouquinho mais a sonda e reduzir o ângulo para 90 a 110, a gente vê bem a aorta ascendente na sua porção média. Aqui é interessante para a gente ver também estenose, a hipoplasia, até algumas dilatações e aneurismas. Agora, se a gente focar aqui em cima, na artéria pulmonar direita e girar a sonda no sentido anti-horário, a gente consegue abrir a válvula pulmonar e o tronco pulmonar. Se a gente mantiver a sonda no mesmo plano e só reduzir o ângulo para 0 a 30, a gente abre, então, a aorta ascendente num corte sagital, a gente vê ela bolinha, vê aqui, então, a artéria pulmonar direita e o tronco pulmonar, uma porção pequena aqui da veia cava superior, mas a gente consegue avaliar em parte. Para avaliação das veias pulmonares, então, a gente retorna a quatro câmaras e, para avaliar as veias pulmonares direitas, a gente rotaciona no sentido horário. Então, chegando aqui nessa rotação, a gente consegue avaliar as veias pulmonares direitas e é um pouco difícil de visibilizar elas duas ao mesmo tempo. Se a gente aumentar um pouquinho o ângulo da sonda para 30 a 50 graus, a gente pode conseguir ver as duas simultaneamente. E esse corte é importante para a gente avaliar a origem dessas veias pulmonares, o fluxo dessas veias pulmonares, então, avaliar a VTI, tanto pré-operatória quanto pós-operatória, principalmente nos pacientes com hiperfluxo. Já para a avaliação das veias pulmonares esquerdas, a gente retorna novamente ao quatro câmaras e roda no sentido anti-horário ou, a partir dos quatro câmaras, a gente dá ângulo para essa sonda e coloca aí entre 90 a 110. A gente consegue ver melhor as duas veias quando a gente só rotaciona o ângulo e também é importante para a gente avaliar as mesmas coisas que eu disse na janela anterior. Origem, o fluxo, calcular a VTI, tanto de pré-operatório quanto de pós-operatório. Se a gente está naquela posição de visualizar as veias pulmonares e der um pouquinho de sentido horário na sonda, se a gente virar um pouquinho a sonda no sentido horário e introduzir um pouco, a gente visibiliza bem o apêntese atrial esquerdo. E aqui é o lugar, então, que a gente tem que procurar trombo quando a gente está suspeitando das patologias, né? E avaliar se existe ou não essa existência do trombo. Já agora, então, para a gente avaliar a válvula órtica, a gente volta para um 4 câmaras, ali na transição entre os 4 câmaras e os 5 câmaras e começa a angular a sonda. Aqui, por volta de 30 graus, a gente consegue ver bem a válvula órtica e aqui a gente avalia, então, o folheto não coronariano, o coronariano esquerdo, e aqui a gente está vendo até a origem do coronário esquerdo, e o coronário direito. Vê também a via de entrada do ventrículo direito e um pouco da via de saída. A via de saída a gente vai conseguir avaliar melhor na próxima janela, mas aqui o importante mesmo é a gente ver bem a válvula órtica. O septo interventricular a gente consegue ter alguma porção aqui, mas também fica melhor nessa próxima janela. Então, em relação à anterior, a gente só aumenta o ângulo da sonda por volta de 60, agora entre 50 e 70, e aqui a gente consegue ver melhor. Então, o septo interventricular, a válvula pulmonar, o tronco pulmonar, a via de saída do ventrículo direito. Aqui é importante para a gente ver, então, as estenoses, né? Então, quando a gente fala da tetralogia, a gente falou, a gente consegue ver bem o desvio anterior do septo impundibular e até avaliar algum gradiente. Mas como não alinha bem, a gente consegue ver ele melhor em outras janelas, lá no transgastro. Aqui a gente consegue ver bem também a via de entrada e o septo interatrial. O septo interventricular, aqui a gente consegue, inclusive, medir as comunicações interventriculares de uma forma bem fidedigna. Se a gente voltar o ângulo para zero e fizer uma leve retirada da sonda, a gente consegue abrir, então, o tronco pulmonar e a bifurcação dos ramos pulmonares. Aqui também é interessante para a gente ver gradientes e estenoses. Agora, voltando lá para a via de saída, se a gente só virar no sentido horário, a gente consegue abrir o eixo das cavas focando na tricúspide. Nessa janela, então, a gente consegue ver bem o septo interatrial e aqui a veia cava inferior, com a válvula de ostaque e a válvula tricúspide. Se a gente girar um pouquinho o ângulo para 90 a 110, a gente consegue abrir bem as duas cavas. E aqui a gente vê bem, então, a veia cava superior. Esse corte é muito bom também, não só para a gente avaliar essa drenagem venosa sistêmica, quanto o septo interatrial e aí fazer as aferições de medida de comunicação. Passando, então, do esôfago médio para o transgástrico, a gente tem mais 11 janelas. Então, essas são as duas posições mais importantes do ecocardiograma transesofágico. Se a gente, então, só introduzir a sonda com uma angulação de 90 graus, a gente faz a anteversão da sonda para a mucosa gástrica e avalia o fluxo das veias, tanto a veia cava inferior quanto a veia hepática. Aqui a gente está vendo a veia cava inferior e a veia hepática e aqui a gente consegue avaliar indiretamente a função do ventrículo direito. Se a gente avaliar o fluxo, a direção do fluxo, é importante nas patologias que comprometem o ventrículo direito. Já se a gente voltar para o ângulo de zero graus, a gente abre o eixo curto dos ventrículos e consegue avaliar as válvulas atriventriculares, tanto a tricúspia quanto a mitral. Nessa imagem, então, o foco é na válvula mitral e a gente consegue ver o folheto posterior e o folheto anterior. Além disso, também consegue avaliar a função do coração na porção basal. Aqui, nesses cortes, a gente consegue ver bem o septo muscular. Então, a gente consegue também procurar comunicações interventriculares musculares. Se a gente introduzir um pouco mais a sonda mantendo o ângulo, a gente avalia os músculos papilares e aqui, então, a função da porção média do coração até o ápice do coração se a gente introduzir um pouquinho mais a soma. Isso mantendo o ângulo. Se a gente, chegando lá no ápice do coração, fizer uma angulação por volta de 130 graus, a gente abre o eixo longo dos ventrículos, principalmente do ventrículo esquerdo. Então, aqui a gente está vendo a válvula mitral, o ventrículo esquerdo e a via de saída com a válvula aórtica. Chegando no transgástrico profundo, a gente tem que introduzir um pouquinho a sonda e fazer uma antiflexão um pouco maior dessa sonda. A gente mantém o ângulo de 0 a 20 graus e avalia bem, então, a via de saída do ventrículo esquerdo. Aqui a gente está vendo o ventrículo esquerdo, a válvula aórtica e a própria aorta em si. Outra coisa importante da gente avaliar nessa janela é o septo interventricular. Às vezes a gente consegue encontrar alguma comunicação ou até medir uma comunicação já previamente conhecida. Aqui, no transgástrico, a gente consegue ver muito bem as vias de saída e elas estão em uma angulação que é excelente para a gente medir os gradientes. Então, quando a gente for medir o gradiente, o ideal é que a gente consiga esse alinhamento que é feito no transgástrico. Já se a gente mudar a sonda num ângulo para 50 a 90 graus, a gente abre a via de saída do ventrículo direito. Então, aqui, mesma coisa que eu disse anteriormente. Para avaliação de gradiente é uma janela excelente e aí, quando a gente fala nas patologias conotroncais, então, é uma janela importantíssima no pré-operatório e no pós-operatório. Já se a gente sair daquela janela, girar no sentido horário e manter uma angulação entre 80 e 90, a gente consegue abrir todo o septo interatrial. Então, aqui, a gente está vendo o cabo superior chegando, o septo interatrial e consegue avaliar também se existe alguma alteração. Passando para as janelas, então, do esôfago alto e quase retirando a sonda, a gente consegue avaliar principalmente a aorta. Então, eu já falei lá da bifurcação do tronco pulmonar, aquela janela também é no esôfago alto. Além daquela janela, a gente tem, então, se a gente retornar para quatro câmaras e for retirando a sonda devagarzinho, a gente consegue abrir a aorta ascendente e aqui a gente, então, também avalia se tem alguma alteração, consegue fazer medidas. E se a gente, naquela janela angular, por volta de 70 a 90 graus, a gente abre a via de saída do ventrículo direito, vê a válvula pulmonar, tronco pulmonar e a artéria pulmonar direito com uma visão sagital da aorta ascendente. Quanto ao ecocardiograma transesofágico, a gente teve grandes avanços na ecocardiografia 3D, então, a gente consegue adquirir imagens de qualidade, tem transitores 3D de tamanho adulto, tem ferramentas de corte eficientes, softwares com processamento quantitativo adequado para a gente fazer essa avaliação, mas o que a gente sabe que é uma modalidade de ecocardiograma transesofágico que necessita de bastante treinamento técnico. Já o transesofágico 2D é um exame que precisa de bastante treinamento para o 3D, então, mais ainda, pois é uma ferramenta de difícil manejo, mas com treinamento adequado é possível de ser realizado. Ela deve ser utilizada, então, em momentos do exame e não no exame todo. Então, a gente pode complementar com algumas imagens de 3D, mas a grande base do exame vai ser o extraosofágico 2D. Ele pode ser utilizado, então, existe a recomendação de uso para o fechamento das comunicações interateriais e interventriculares, para a gente visualizar os catéteres ou os dispositivos que foram implantados no coração, medir alguns defeitos anatômicos, fazer a análise da anatomia em função das válvulas atriventriculares e das válvulas ventricloarteriais. Ele pode ser usado de forma efetiva para o fechamento das fenestrações do Fontan, se tem alguma ruptura de seio de valsalva ou aneurisma que você implante um dispositivo para conter essa ruptura, para o fechamento das físpulas coronárias, para a avaliação de próteses valvárias com leak paravalvular, para, então, a gente avaliar os túneis que eu disse anteriormente, e se a gente precisa usar algum dispositivo para fechar, para avaliar a função desse dispositivo, e, enfim, avaliar marca-passo, enfim, a gente tem essas indicações. Eu usei como referência complementar, então, o livro do Eiden e a aula é essa. Muito obrigada. Obrigada.